Há mais ou menos dois anos, o UFC tirou o cinturão de Conor McGregor e depois viu o irlandês ser derrotado de forma categórica por Habib Nurmagomedov. De lá pra cá, a organização tá tentando achar um jeito de fazer e viabilizar o caminho do notório para o topo novamente. Em janeiro de 2021, no primeiro pay-per-view do próximo ano, a organização vai fazer a tão aguardada revanche entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Só que por motivos que extrapolam a minha compreensão, essa luta não vai valer cinturão, então o UFC vai perder a chance de realizar esse sonho antigo. O principal empecilho pra isso seria talvez aí uma não aposentadoria de Habib Nurmagomedov, porque é claro, o russo tem toda a prioridade da categoria. Mas sinceramente também não aconteceu muita coisa pra mudar esse cenário desde o dia 24 de outubro, quando o Habib pendurou as luvas logo após bater o Justin Gaet em Abu Dhabi. Pelo contrário, tirando aí conjecturas e umas pistas soltas aqui e ali, nada que a gente viu de oficial ou que saiu da boca do próprio Habib sugere que ele vá voltar atrás e sair da aposentadoria. Em declaração recente à emissora RT Sports da Rússia, Habib reforçou o seu desejo de permanecer fora do octógono. Ele disse Nas últimas semanas, um dos mais próximos amigos de Habib na American Kickboxing Academy, o Daniel Cormier, tem insistido que o que o UFC tá fazendo com o russo é basicamente coagir pra lutar. Mesmo o enigmático post de Habib nas redes sociais, em que ele diz Te vejo em breve, Dana White, como você viu no Instagram do sexto round, já não parece tão quente assim mais. No seu programa com Ariel Helwani, o Cormier comentou que, na verdade, o que o Habib tá fazendo nada mais é do que honrar a sua palavra. Ele havia prometido pro Dana White que após a sua aposentadoria teria uma reunião com o dirigente e é isso que ele tá fazendo agora. Ao que tudo indica, o principal nome do Ultimate, quando o assunto é cinturão, tá fora de jogo. Então, a organização tem que seguir em frente. É bom que se diga também que há alternativas. O Michael Chandler, o Tony Ferguson e o Justin Gate, última vítima do Habib, todos têm gabarito suficiente pra poder pleitear aí um title shot. Mas pra cada um deles tem também aí um grande porém. O Justin Gate acabou de disputar o cinturão, vem de derrota para o Habib, como eu já mencionei. O Michael Chandler, apesar de ter essa bagagem toda do belo ator, acabou de chegar no UFC. E o Tony Ferguson já tem luta marcada, tá com um desafio e tanto pela frente. Ele vai enfrentar o Charles do Bronx. Ou seja, o caminho tá aberto tanto comercialmente, e aí eu vou abrir um parêntese aqui pra dizer que comercialmente o caminho nunca teve fechado pro Conor McGregor, quanto também esportivamente. Já que o Dustin Poirier vem de vitória sobre um top 5, o Dan Hooker, e é um contender legítimo. Veja bem, poucas pessoas são tão contrárias quanto eu ao tal do cinturão interino. Mas, nesse caso específico, se tem aí uma expectativa, um fiapo de esperança, que o Habib possa voltar, um cinturão interino entre McGregor e Poirier também não cairia tão mal assim. Por isso, mesmo que parcialmente, eu faço coro ao que disse o próprio Dustin Poirier em entrevista ao site MMA Junkie. Ele mandou. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que essa luta entre McGregor e Poirier deve valer o cinturão ou não, e por quê. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal do Sexto Round. Torne-se um membro Wrestler All American, clicando no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e entre inúmeras vantagens, você concorre mensalmente a belíssimas camisetas do Sexto Round, como essa aqui, que eu estou usando agora. Fica ligado no Sexto Round, porque na noite dessa sexta-feira, às 21h15, eu e meu amigo Renato Rebelo estaremos com a terceira edição do quadro novo da casa. O Sexto Round Reage, beleza? Valeu, um abraço e até mais.